Fala pessoal, tudo bem? Aqui é o Vinícius. E antes de começar esse vídeo aqui, três recadinhos rapidinhos. O primeiro, dia 23 do 9 em Maringá, na SOS Animal. Temos um evento lá e vai ser bem legal. Não deixe de participar, você de Maringá e região compareça lá pra fortalecer o aquarismo, aprender um pouco mais, ter descontos. Enfim, não deixe de aparecer. Dia 30 de setembro, Fishland. Lá vamos ter a Riff Party. Vai ser muito bacana, um festival aí muito legal com importadoras. Vai ser um evento bem diferente aqui em São Paulo. Então você de São Paulo tá mais que convidado e não deixe de aparecer. E o terceiro e último recadinho, lá na Eco Riff, o pessoal tá precisando aí de casais de peixe palhaço formado. Os Selares, muito importante, o Neminho lá, o famoso Nemo. Se você tem esse casal aí que tá desovando no seu aquário e quer aí de repente fazer algum acordo, fazer algum esquema, um bem bolado. É uma oportunidade bem legal e saber ainda que esses animais aí vão favorecer aí a reprodução em cativeiro. Então, bem interessante a proposta. Entra em contato lá com eles, manda uma fotografia aí do seu casal de peixe palhaço aí pra eles. E depois eles conversam com vocês aí, tá bom? Um abraço, todas as informações estão na descrição do vídeo. Bom pessoal, novamente aqui na Eco Riff com o Dr. Miguel, atendendo aí diversos pedidos. O pessoal pergunta bastante desde o começo desse canal. Essa é uma pergunta que a gente recebe com bastante frequência. É difícil você encontrar um aquário que não tenha o peixe palhaço. E o que acontece? O aquarista compra o seu peixe palhaço, forma um casalzinho e de repente ele tá desovando. E vem aquela coisa, né? Vou conseguir reproduzir esse peixe aqui. A gente sabe que no aquário de água doce isso é muito comum, mas no aquário marinho é complicado. Então, Dr. Miguel, que é um especialista aí também em reprodução, proprietário da Eco Riff, que faz a reprodução de peixe palhaço, vai tirar essas dúvidas aqui. Primeiro agradeço novamente, muito obrigado. E se você puder passar pro pessoal já de início aqui, dar uma breve introdução da reprodução do peixe palhaço, saber se é possível o aquarista vai conseguir reproduzir o peixe palhaço na casa dele ou não? Não é possível? É viável ou não é viável? Vamos lá. Bom, antes de mais nada, eu quero só falar, Vinícius, que eu fico feliz que a gente faça esse vídeo, porque tem muita gente que vem atrás da Eco Riff perguntando como fazer isso, como criar peixe palhaço, e eu acho que vai ser muito bom, a gente vai até economizar um tempo, se a gente puder sempre mandar as pessoas falar, olha, você tá com suas dúvidas? Vá lá ver o vídeo do Vinícius, se ainda restar uma dúvida, você fala com a gente. Mas assim, toda essa parte introdutória, assim, já fica pro seu vídeo. Mas olha, o aquarista que tem um casal de palhaço desovando no aquário dele, ele pode fazer o cultivo se ele quiser, mas não naquele aquário. Isso é uma coisa que tem que ser colocada logo de cara. O peixe palhaço que tá desovando é um aquário. Se você quer deixar lá, eclodir lá, nascer um monte de ladrinha lá, não tem esperança de que depois vai ter um jovenzinho lá. Não tem como as larvas do peixe palhaço sobreviver em um aquário de palhaço. Não vai se esconder em nenhum lugar, não tem jeito. Zero chance. Vários motivos que fazem que não tenha nenhuma chance. Primeiro, todos os peixes ali que estiverem no sistema, inclusive os papais e mamães deles, vão querer pegar as larvas. Então, se eles encontrem as larvas, eles vão se alimentar delas. Segundo, não tem o alimento para as larvas sobreviverem em larvas. Precisam de organismos que usou o plantão, e no aquário não tem. Terceiro, todo o sistema de filtragem, vai cair na bota, skimmer, filtro mecânico, tudo isso vai ajudar a remover as larvas também. E além do mais corais também, os corais são mais predadores, tem tentáculos, esses aí também vão se alimentar. Camarões, se tiver, vão se alimentar. Então, a chance de um aquário convencional de água salgada é zero. A chance de um alado de peixe palhaço conseguir se tornar um jovenzinho. Então, o aquarista que quiser fazer, ele vai ter que montar um sistema separado para fazer o cultivo. A gente vai fazer, acho que o passo a passo aqui embaixo, a gente vai passar todas as informações, não esconder absolutamente nada, mas o cara que quiser fazer o cultivo, ele tem que montar um sistema separado. Tem que estar direcionado a isso, então? Tem, não adianta, um aquário de água salgada caseiro não vai funcionar, não tem chance, não tem chance nenhuma mesmo. Então, se ele colocou ali naquela rochinha ali, não tem jeito dele tirar dali, mudar para o sistema? Então, mudar de um sistema ele vai ter que fazer. Vai ter que fazer. Inclusive, esse cara vai ter que ter dois sistemas. Ele vai ter o sistema, na verdade o ideal é que ele tenha três sistemas. Ele vai ter o sistema de reprodutores, que é onde vai ficar o casal ou casais dele, e é ali que eles vão desovar. A desova tem que ser removida do cuidado dos reprodutores em um dado momento, e transferida para o segundo sistema, que é o sistema de cultivo larval. Que é aí onde ele vai administrar o alimento vivo, vai tomar conta das larvas. Depois, quando atinge, assumindo que o cultivo seja bem sucedido, você vai ter um monte de jovenzinhos de peixe palhaço lá, daí você deve transferir eles para um sistema onde eles vão engordar. Então, o ideal é que se tenha três sistemas. Depende, você pode até improvisar ali, num fundo de quintal, um sistema de larvicultura e engorda dois em um. Mas os reprodutores têm que ficar separados da larvicultura. Já de cara, você já dá essas informações, já dá para perceber que tem que investir em alguma coisa aí. Tem. Tem que se pensar, então. Tem que ser algo assim, tem que ser uma pessoa que está realmente determinada a isso, porque compensar provavelmente não compensa você investir tudo isso daí para, de repente, tirar algumas... Depende da intenção. Se a intenção é de se divertir, sim, vai gastar um dinheiro para não ter necessariamente retorno. Se a intenção é fazer uma criação comercial, nós damos a maior força e, com o prazo, vai compensar, sim. Só que a gente sempre quer fazer uma coisa importante, fazer uma ressalva importante. Todo mundo quer fazer criação comercial? Por favor, registrem-se nos devidos órgãos competentes, IBAMA, Ministério da Agricultura. Se forem realizar vendas, emitam nota fiscal, por favor. A EcoRiff é a favor de que existam mais criadores no Brasil, desde que esses criadores sejam legalizados. A gente precisa fazer com que esse ramo seja menos informal. Então, mas voltando à pergunta, se o cara quiser que dê alguma rentabilidade, vai dar. Não acho que exclusivamente peixe palhaço vai dar, a não ser que seja um sistema grande, com bastante esforço, seja o trabalho daquela pessoa, não vai dar uma grande quantidade de dinheiro. Porque existem muitos criadores de peixe palhaço no mercado, para entrar nesse mercado, você tem que ter uma produção boa, de qualidade e de volume, para conseguir competir com esse pessoal. Então, não é uma coisa tão simples assim. Mas a gente encoraja, encoraja de que tudo seja feito da maneira correta. E se ele seguir todos os passos que a gente vai colocar agora, fizer tudo certinho, quantos animais ele consegue tirar aí numa cria? Olha, depende do... É que assim, fazer tudo certinho, você consegue tirar quase 100%. Vamos primeiro começar. O peixe palhaço, ele é uma exceção à regra na piscicultura marinha. Peixe marinho, de modo de dar, é uma coisa razoavelmente complicada de cultivar. O peixe palhaço, ele foge a regra completamente. Ele é muito simples e fácil de cultivar. E isso faz com que se o cultivo é feito com bastante cuidado, você tenha uma sobrevivência extremamente elevada. Aqui na Eco Reef, de eclosão até estágio juvenil, a gente tem mais ou menos 99% de sobrevivência. Mas um cultivo até que seja feito de maneira meio meia boca, o cara consegue uns 50% ali no palhaço. Então, meia boca, sim, meia boca demais. E isso em números aí, a gente consegue colocar uma média de quantos? Depende do... da desolva dos reprodutores. Tem reprodutores que vão lá desolvar pouca coisa, 200 ovos, tem reprodutores que vão desolvar 450, 500 ovos. Isso é uma coisa muito peculiar para cada reprodutor. Mas vamos colocar uma média aí de 300 ovos. Se o cara tivesse 50% de sobrevivência, ele tira... 150 jovenzinhos de palhaço aí. E é um cultivo bem, 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 bem simples. Bem simples. Não tem nenhum grande segredo. Então, de todos os peixes que a gente tem ornamentais aí no aquário marinho, o peixe palhaço aí fica como um dos mais tranquilos de ser feito aí. Ele não é nem como um dos mais. Ele é o mais. O mais. E o segundo mais tranquilo, tá bem distante dele e já não é tranquilo. Então, os peixes palhaços são bem fáceis. Eles são uma completa exceção na regra. O desenvolvimento larval é muito curto, tá? De vez em quando dura 10 dias somente. A larva é grande, ela é robusta, ela é resistente. Então, é uma coisa bem simples. Do momento que eclodiu ali, quanto tempo, mais ou menos, que ele já está tranquilo para comer ração, por exemplo? Olha, a gente começa a oferecer ração aqui na EcoRiff com 10 dias pós-eclusão. Então, é rápido mesmo. É, mas é uma curvinha gaussiana, né? Tem os primeiros mais preparados que começam a pegar ração de cara, aí dá um tempinho, aí vem a grande maioria e tem sempre o pessoal que fica mais atrasado. Então, com 10 dias é quando os primeiros começam a pegar ração. Todo mundo fica mais forte na ração, eu diria, quando está lá com os seus 16 dias. Então, é bem rápido. É bem rápido. Bom, então vamos começar. A gente vai dar uma volta aí com o Dr. Miguel aqui na EcoRiff. Qual que vai ser o primeiro passo? Eu acho que a gente devia mostrar em uma ordem lógica. Primeiro, a gente deveria mostrar aos reprodutores, como que é o manejo deles. Depois, o segundo passo seria a agricultura. Só que eu acho que é importante mostrar um pouquinho o alimento vivo antes. Porque na agricultura envolve o uso de alimento vivo e eu não sei se o pessoal tem tanta familiaridade com o cultivo de alimento vivo. Tem que cultivar o alimento vivo para cultivar a larva do peixe palhaço. Então, depois do alimento vivo, a gente vai mostrar. Então, não basta só criar o peixe palhaço. Você precisa cultivar também o alimento. Sim. Você tem duas coisas aí para serem cumpridas aí. Então, já de cara também. Sim, exatamente. Então, vamos lá? Vamos lá. Bom, pessoal. O Vinicius está mostrando aí um casal de Black Ocelaris. Esse é um casal selvagem. A gente ganhou de presente, inclusive, de uma loja da Fishland. O Ricardo, que é bem amigão nosso. Mas a primeira parte de começar a criar peixe palhaço é formar o casal. E formar o casal é um pouquinho mais complicado do que parece. Porque para formar o casal, você tem que primeiro entender como é a biologia reprodutiva desse organismo. Os anfibromos ocelaris, que é o verdadeiro peixe palhaço, eles são hermafroditas sequenciais. O que significa isso? Que eles podem mudar de sexo. E eles são hermafroditas protândricos. O que isso significa? Que ele começa como macho e depois ele reverte para uma fêmea. Então, de modo geral, peixes bem pequenininhos tendem a ser machos e peixes muito grandões tendem a ser fêmeas. Só que eles não são bidirecionais. O que isso significa? Que a fêmea é terminal. Quando ela se torna uma fêmea, ela não volta mais para o macho. E por que isso é importante? Porque é muito comum o pessoal falar, quero formar um casal, vou pegar dois peixes grandões. E qual que é o risco daí? De pegar duas fêmeas e as fêmeas não voltarão a ser macho. E as fêmeas muitas vezes podem se tolerar sem ter agressividade e você acha que você tem um casal, quando na realidade você não tem. Aí você fala, bom, qual que é a saída? Tem duas saídas, né? Primeiro vamos lembrar que peixe-valhaço não tem dimorfismo sexual. Significa, se você pegar um único indivíduo, você não vai saber se ele é macho ou se ele é fêmea. Externamente não dá para fazer distinção. Então, você tem duas estratégias. A primeira é pegar dois peixes pequenininhos e crescê-los. Se você pega dois pequenininhos, a chance de você ter dois machos é gigantesca. E invariavelmente, aquele que se tornar mais dominante dos dois vai se tornar uma fêmea. Só que isso tem um porém. O que acontece? Peixes-palhaço demoram pelo menos uns dois anos, dois anos e meio de vida para começarem a desovar. Então, quando você pega um pequenininho, é a longo prazo que você vai ter a desova. Agora, tem a segunda estratégia, que é o quê? Pega um grandão, pega um pequenininho e põe juntos. É 100%? Não. Você pode, de repente, pegar um cara que é menorzinho, mas, de repente, já era o líder do grupo, já é uma fêmea. Então, assim, você corre riscos. Mas é mais rápido. Porque se funciona, se você tiver sorte, sei lá, em seis meses você vai ter um casal desovando ali. Então, a primeira decisão que tem que se tomar é como formar os reprodutores de uma maneira que aumente a sua chance de ter desovas. Aí, o aquário é onde vai se manter os reprodutores. Vocês podem ver nesse aquário aí que ele não tem nada, a não ser os palhaços, um ponto de aeração e alguns azulejos. Esses azulejos são para eles desovarem. Por que azulejo? Porque tem que ser uma coisa removível. Pode ser azulejo. Muita gente usa vasinho de cerâmica de flor também. Por que removível? Porque a massa de ovos do peixe parácio é uma massa de ovos debersal que está aderida no substrato. Ela está grudada no substrato. Se você arrancar com um bisturi ou alguma coisa, a chance de você matar ou gerar um estresse tremendo em tudo aquilo lá é enorme. Então, assim, evite. Melhor que não faça isso. Então, tem que ser um substrato removível. E não pode ter muita rocha. Essas coisas, o que acontece? Se ele desova na rocha, aí depois ele vai desovar em outro lugar. Se você remove essa rocha, ele pode ficar um pouco estressado. Então, assim, tem que ser uma coisa simples e que não dê muitas opções de lugares para ele desovar. E, óbvio, que sejam lugares removíveis. Então, aí, eventualmente a fêmea vai depositar uma massa de ovos aí e eles vão exercer o cuidado parental, tomar conta dos ovinhos. Vocês podem ver nesse outro casal de black aí que a desova está totalmente embaixo do azulejo. Então, na hora que for eclodir é só remover o azulejo. Mas quando remover? Então, depende muito da temperatura que está a água, mas normalmente o desenvolvimento embrionário, a duração desses ovinhos, em ocilares, é sete ou oito dias. Então, ele desova, toma conta por sete ou oito dias. Nesse sétimo ou oitavo dia, as larvas vão eclodir. Essa eclosão tem que ser feita já no sistema de cultivo. Porque se eclodir aí, os reprodutores vão comer. É possível, se você sabe certinho o dia que vai eclodir, normalmente eclode depois que as luzes se apagam, você colocar uma lanterna, as larvas vão começar a eclodir e você pode pegar com uma tigela as larvas e transferir para o sistema de larvicultura. Mas é muito menos estressante deixar eclodir já lá no sistema. E, bom, então o que você precisa ter é um caderninho que você marca quando o peixe desovou. E as primeiras duas, três desovas, deixa eclodir, deixa as larvas serem perdidas no sistema dos reprodutores mesmo. Porque que informação que você vai ganhar aí? Qual é o dia de eclosão? Você vai lá e marca, eclodiu no sétimo dia. Aí você vai notar que numa temperatura constante, vai sempre eclodir no mesmo dia. Aí quando você quiser fazer o cultivo, um dia antes da eclosão ou na tarde anterior da eclosão, você remove esse azulejo e põe em precodir. Você vai notar que perto da eclosão os olhos começam a ficar pigmentados, começam a aparecer os olhinhos dentro da cápsula do ovinho. Então, pessoal, quando for a hora de transferir o azulejo para o tanque de cultivo, você pega ele e você coloca ele dessa maneira, encostado sobre alguma coisa. E vocês vão ver que bem lá embaixo tem uma pedra porosa fazendo uma eração relativamente forte, diretamente sobre os ovos, sem dó. E aí que eles vão eclodir. Vale a pena ressaltar que aqui na EcoRiff a gente usa tanques redondos e pretos, mas para peixe palhaço você até pode fazer num tanquezinho quadrado. Lembre que você tem que ou fazer um sistema recirculado que tenha tratamento da água, ou você vai ter que fazer troca água na mão, o que gera mais estresse. E aí a gente coloca um termostatozinho para controlar a temperatura, a gente mantém de 26 a 27 graus Celsius. E a gente já coloca o alimento vivo na água. Já está aí. Vocês vão ver que primeiro a água está meio esverdeada, isso é a alga. Essa alga vai servir de alimento para os rotíferos que estão aí dentro. O peixe palhaço vai ficar comendo os rotíferos por mais ou menos uma semana. Só que já no quarto dia, pós-ecosão tudo isso, você já pode introduzir náupo de artemia. Náupo de artemia é recém-ecodido. E se você for um cara que quer fazer um cultivo melhor ainda, lá a partir do sexto, sétimo dia, você pode introduzir náupo de artemia enriquecido, que tem um valor nutricional superior. Então, daí uma vez você coloca esse azulejo, você controla o alimento vivo, você sempre coloca um pouco de rotíferos. O ideal é que você mantenha uns 20, 30 rotíferos por ml. E quando chegar no quarto dia, você passa a dar náupo de artemia recém-ecodido junto com o rotífero. Lá para o sexto, sétimo dia, para de dar náupo recém-ecodido e passa a dar náupo enriquecido. É só tocar o barco. Quando tiver mais ou menos uns 10, 11 dias após a eclosão, eles vão fazer a metamorfose. Significa que vai deixar de ser uma larva e vai passar a ser um jovem. Ele vai começar a adquirir a coloração de peixe palhaço, ele vai ficar meio alaranjado, aí começam a surgir as primeiras faixazinhas. Nesse décimo dia, você pode começar a ofertar ração. Ração bem pequenininha e não pesa demais a mão para não poluir a água. E lá, a partir do 15º dia, eles começam a pegar ração mais forte. E aí, quando eles tiverem uns 35 dias, é só transferir para um local de engorda e dar ração à vontade que eles vão crescer até eles atingirem o tamanho que você quiser para vender ou para dar para os amigos ou o que quer que seja. Então, não tem muito segredo. Boa temperatura, boa qualidade de água e bom alimento e eles vão bem. Eles vão ficar até o final aqui nesse alojamento? A gente mantém aqui 35 dias, depois passa para engorda. Nesse mesmo, não sai. Só sai quando eles estão maiorzinhos e pegando ração muito, muito bem, sem nada de alimento vivo e aí eles vão para engorda. Vamos lá, olha, esse é um cultivo de black ice. Eles estão com 38 dias, mas as desovas que a gente tem de black ice, como ele é um casal que tem muita endogamia, são desovas meio fracas. Então, é clode muito pouca coisa, mas o que clode, a gente tem mais ou menos uns 99% de sobrevivência. Então, você vê, esses caras aí já estão bem mais avançados, já estão até com tamanho de preengorda. Isso aqui já é quase venda já? Não, não, está longe ainda de venda. Eu diria que está aí há uns dois meses de venda. Na nossa mão, de ovo até tamanho de venda, a gente demora uns três meses e meio, quatro. Quatro, vai? Quatro meses. Mas tem cultivos que tem 300, 400 ovos, que aí você vê o tanque ficar lotado, 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 lotado. Então, você precisa fazer cultivo do alimento vivo para oferecer para os seus lados. No início é o rotífero. Rotífero, vocês estão vendo aí, são esses pozinhos aí, poeirinha voando aí no aquário. O rotífero é um animal, pode não parecer, depois vocês olham foto de microscópio e tudo mais, pode não parecer, mas ele é um verme e ele é muito resistente. Então, você pode pegar um tanque estático, como esse tanque tem 60 litros, e você oferece alga para eles, eles vão crescendo, crescendo, crescendo e se multiplicando. Eles podem dobrar o tamanho da população deles todo dia, se tiver nas melhores condições possíveis. Como alimentá-los? Com alga, você pode comprar alga, tem empresas que vendem, como a do Dione, a Live Feeds, ou você pode cultivar a sua própria alga. O rotífero, você vai ter que arranjar alguma cepa com alguém, cepa é uma culturazinha, você pega um volume bem pequenininho, sei lá, 100 ml, você começa a crescer ela em uma semana, 10 dias, você tem milhões e milhões de rotíferos na sua mão. Salinidade normal, temperatura ambiente, desde que o ambiente não seja muito frio, alguma coisa que vá de 20 a 30 graus é ótimo para eles crescerem, até abaixo de 30 um pouco eles vão. E aí você vai cultivando eles e vai colhendo eles para colocando no seu tanque de cultivo de peixe palhaço. Pessoal, o segundo alimento que a gente usa é o náupreo de artemia. Náupreo de artemia é bem simplesinho de se produzir. Você compra o cisto, que também parece uma poeirinha, ele é seco, são cistos de resistência, de dormência, pode não parecer, mas aquilo é vivo. E quando você coloca eles em alguma coisa como isso, que tem temperatura razoavelmente elevada, acima de 20 graus, bastante oxigenação e luz, de 18 a 24 horas, depois você coloca esse pozinho, esses cistos lá, vai nascer um monte de filhotinho de artemia. Você pode comprar o cisto, tem empresas que comercializam, como a Live Fizz do Johnny. Agora, comprar o náupreo eu não recomendo, porque precisa de volumes muito grandes. É muito mais fácil comprar o seu cisto e eclodir. Isso é o que você vai oferecer para a tua larva no quarto dia após a sua utilização. E se você quiser, não é crucial para o cultivo, mas para cultivos comerciais é recomendado. Se você quiser oferecer artemia enriquecida, é o que você faz. Depois que ele eclode, no dia seguinte, você usa um produto, tem vários produtos diferentes na verdade, que vai deixar o náupreo de artemia cheio de ômega 3. E ele vai ter um valor nutricional superior. Então, você eclode no dia 1, enriquece no dia 2, e no dia 3 você oferece esses náupres enriquecidos para a sua larva. Isso normalmente para larvas com seus 6, 7 dias de vida. Aí uma vez você começa o náupreo enriquecido, segura, não para de dar mais. Aí começa a dar um pouquinho de ração junto no décimo dia. E aí uma hora vocês vão ver que eles vão estar pegando a ração. Quando eles estiverem todos, você vê que a grande maioria dos peixes está pegando ração, você pode parar o náupreo de artemia enriquecido e dar só ração. Uma boa ração vai fazer com que eles cresçam mais rápido. É um alimento ainda bem superior ao náupreo de artemia até enriquecido. Aqui é engordo. São peixes que estão atingindo o tamanho comercial. Aí você tem black oselar, você tem alguns oselares misbar, você tem alguns snowflakes, você tem alguns black ice. Aqui tem mais. E na reprodução, eu posso misturar um black com oselares comum? Sim, sim. Sem problema? Todos os palhaços designers, que são esses que foram criados em cativeiro que não existe na natureza, como Midnight, como Snowflake, como Black Ice, Naked, todos esses caras, partiram disso daí. Você pega um cara que tem uma coloração um pouquinho diferente, mistura com outro que tem uma coloração ainda mais diferente e sai uma coisa diferente na desova dele. Aí você vê um cara que saiu diferente, um jovem bem diferentão, sei lá, com muito laranja, e fala, opa, vou guardar esse daqui também. Faz melhoramento genético. É um melhoramento genético meio grosseiro, mas sim, é mais ou menos por aí. E aí vai se criando novas variedades. É assim que vai se criando, por exemplo, hoje as coisas mais novas que a gente tem, é o Lightning do Premi, se bem que o Lightning tem, eu não sei ao certo se o original dele é selvagem. Mas você tem o Frostbite, você tem até o Longfim, que é aquele que eu confesso que só vi no Brasil duas vezes, que tem as nadadeiras todas recortadas. Você tem os gladiadores, os phantoms, essas são todas variedades designer novas, que foram produzidas há menos tempo. Bom, pessoal, vocês viram aí um passo a passo de uma reprodução de peixe palhaço. Sinceramente, eu não acho tão simples assim, mas já vimos que é possível. Se você tiver força de vontade, quiser fazer alguns investimentos, eu tenho certeza que você vai conseguir tirar seus filhotinhos de peixe palhaço. E tem uma pergunta que o pessoal sempre faz também em relação a tirar, eu posso tirar aquela, e que ele vai colocar numa rocha dentro de um aquário. Eu tiro, depois coloco, isso garante que, como é que vai ser esse ciclo de reprodução dentro de um aquário? Então, no aquário é complicado. O que acontece? Normalmente os aquários têm bastante rocha. Vamos dizer que você tem lá a rocha A. Aí os palhaços estão felizes, estão confortáveis, estão comendo bem, eu lá e desolam na rocha A. Para o primeiro cultivo, não tem problema. Você pode tirar a rocha A e fazer o cultivo. Embora a gente sempre recomenda, como a gente falou antes, que você deixe as primeiras desovas reclodirem naturalmente, para você monitorar qual é o dia exato da eclosão. Mas você pode tirar a rocha. Só que o problema é que a desova seguinte, ou pode não ocorrer, porque o peixe vai sentir, mudou alguma coisa que era confortável, eu estava acostumado a desovar ali, tirou, e aí ele pode passar alguns meses sem desovar. E a outra coisa é a seguinte, quando ele voltar a desovar, ele desova em uma outra rocha e vai passar pelo mesmo problema. Então por isso que você vê os aquários da corrente aqui, a caixinha de vidro com os azulejos e mais nada. Porque como os azulejos são as únicas tocas, caverninhas, eles vão desovar ali, em variável. Não tem opção. Porque é muito melhor desovar em uma superfície irregular e abrigada, do que em uma coisa lisa e desabrigada como o vidro. Então é recomendável que seja uma coisa, uma paisagem bem simples. Se não fica meio complicado. Outras perguntinhas que o pessoal faz, que eu acho que vale a pena tocar. O que que põe o sistema de, ou de reprodutores, ou de larvas, ou de engordas, se fez palhaço? As mesmas coisas que você pôria num aquário comum. Você põe um skimmer, você põe um aquecedor, se tiver um bom filtro biológico, ou qualquer outra coisa que seja eficiente em remover nutrientes, toca o barco. Só leve em consideração que a quantidade de nutriente nesse sistema, especialmente na de larvicultura de engorda, vai ser muito maior do que você tem normalmente no aquário. Porque na larvicultura você põe alga, que vai muito nutriente associada, você sempre tem uma quantidade de excreção ali significativa. Tudo isso vai fazer tanto com que acumule nutriente. Tem mortalidade também, isso aumenta. E na engorda você tem muito caso da ração, porque você tem uma grande quantidade de peixe num volume mais reduzido e você alimenta bastante. Então, o combate aos nutrientes tem que ser um pouco mais rigoroso. Mas pode-se usar skimmer, um filtro biológico bem formado, pode usar vodka, pode usar ATS, pode usar reator de ketomorfa, pode combinar várias dessas coisas juntos, pode simplesmente fazer só TPA também. Então, assim, isso vai da experiência do corpo criador com o seu sistema. O quanto o seu sistema está produzindo de sujeira, o quanto é necessário remover e quais são as maneiras que removem mais eficientemente lá no sistema. que mais que o pessoal pergunta se a EcoRif vende casal. A EcoRif infelizmente não vende para o consumidor final. E a EcoRif não vende casal. A EcoRif vende jovens, peixes de reprodução, que não são casais formados, são peixes independentes. Sim, se você pegar dois palhacinhos oscilários da EcoRif jovenzinhos e colocar junto no aquário, com o tempo eles vão formar um casal. Mas a EcoRif não está vendendo casal, está vendendo peixe comum e, de novo, vendendo para as lojas. Que ração dá para os peixes? Isso, a vida e média, o pessoal pergunta, para os reprodutores e para as larvas. Não tem uma regra. Ah, esta ração é boa, use ela, ela é seu ruim. O que importa é qual a composição da ração. Se for uma ração, de preferência granulada, com cheiro forte de farinha de peixe e a astaxantina, que deixa o peixe mais vermelhinho, isso é o melhor. Então, assim, evite flocos, evite pellets. Assim, tem pellets que são muito bons, mas depende da temperatura de extrusão para ver se não diminuiu a qualidade dele. Mas, por via de regra, granulados, vermelhinhos, com um bom teor de... um bom cheiro de farinha de peixe é bom. E para os filhotinhos, as larvas que já estão se tornando jovens, fazendo metamorfose, se o grão for muito grande, você pode dar uma esfareladinha ali, que eles vão... Uma moidinha na ponta do dedo e se servir. Então, vai numa boa. Então, eu não vou dizer essa marca ou aquela. Seguindo essas regrinhas aí, vai dar tudo certo. Outra coisa que o pessoal pergunta é, na hora que eu vou pegar a desova, que está no azulejo, ou na rocha, ou no vaso de cerâmica, eu tenho que tirar ele e levar para o tanque de cultivo larval. Ele vai ficar um pouquinho fora d'água. Tudo bem? Tudo bem. Daí seja uma coisa rápida, você vai lá e tira, já leva, sabe? Coisa de poucos segundos aí, sei lá, 20, 30 segundos. Não deve dar problema nenhum. Vou fazer uma pergunta meia bobinha. Mas, nesse momento ali, gera um estresse muito forte naquele casal ali, porque, afinal... Os reprodutores, quando você toma a desova deles, eles vão sempre ficar um pouquinho agitados ali. Mas, não é um estresse grande que vai, por exemplo, fazer com que eles pararem de desovar, nem nada. Eles vão ficar irritados porque tem alguém ali roubando a prole deles. Mas, os reprodutores um pouquinho bravescitos vão até dar uma picadinha no teu dedo, não machuca nem nada. Mas, não tem problema nenhum. Pode remover à vontade, eles vão voltar a desovar normalmente, não vão sofrer nenhum tipo de estresse fisiológico que os comprometem. Vai estar pronta para outra depois de quanto tempo, mais ou menos? Olha, de novo, depende do casal, mas o peixe palhaço, de modo geral, desova duas vezes por mês. Um passo. Em condições adequadas. Então, o cara tem aí duas chances por mês de fazer um cultivo lá. Maravilha. Acho que é isso aí, né, meu irmão? Não sei. Acho que é isso aí. Fechou? Fechado. Então, novamente, muito obrigado aí, Dr. Miguel. Sempre tirando nossas dúvidas aqui, sempre ajudando, sempre levando conteúdo bem bacana, de qualidade aí pra gente. Valeu.